Hoje em Hora Spawn é dia de vingança. Pra quem se lembra, recentemente a gente tomou um sacote e foi numa chuva dessas. A gente foi atacado por um Kraken e ele simplesmente acabou com a gente, como vocês estão vendo aí. E a real é que eu não sabia como que spawnava o Kraken, mas lendo os comentários dos vídeos, vocês me falaram. Normalmente nos lagos, lagoas e etc, tem lulas, mas não essa daqui. São mini lulas, agora não tá tendo. Mas como tinha várias aqui e eu comecei a derrotar elas, elas chamaram o Kraken. Mas junto com isso, eu descobri uma coisa, vocês estão comentando muito que vocês querem vingança. Eu achei que só eu era doido, mas vocês também são. Então primeiro de tudo, já estou pegando algumas maçãs douradas aqui e lendo outros comentários, eu criei um plano incrível pra gente derrotar o Kraken. Primeiro a gente vir pra casa aqui, aliás, deixa eu guardar esse martelão aqui que ele faz parte da Big Berta também. E agora a gente vir pra cá, que é onde eu achei as namoradas. Primeiro eu quero testar minha bazuca, não, minha esquizuca, tamanho dela. Ah, oi. Doideira. Esse item, na real, é até que bom pra gente conseguir spawnar um Kraken, se eu quiser. Mas bom, aparentemente, essa pessoa aqui, essa mulher aqui, é minha namorada, né? Ou não? É, ela é. Então a primeira coisa que eu preciso é que ela me siga, pois aqui perto tem uma praia. E na praia tem mais namoradas. E como eu sou, é bem estranho falar isso, né? Mas como eu sou só, eu sou o namorado dessa namorada aqui, ela, ela é ciumenta. Então ela vai atacar as outras. Por exemplo, essa. E aí que entra o meu teste. Se eu der a minha espada pra ela, que é a Ultimate Sword, quando a gente chegar aqui, vocês vão ver o estrago que vai acontecer. Se eu colocar uma rosa na mão, elas vão vir perto. E ela vai tomar uma Ultimate Swordizada. Mas se eu der um arco? Eu tô achando que quando ela usa o arco e flecha, não é tão bom assim. Ó, 80 de vida. Ah, ela é imune a flecha. Então, ó, vem cá. Pega o arco e ataca esse bicho aí que tá me atacando. Ataca aquele ali, então. Vamos ver. Eu precisava que ela usasse o arco e flecha com um bicho pra eu saber o dano que dá. Pelo que eu testei ali, o ataque que ela deu, deu mais ou menos 10 de dano. Então, se eu tiver 10 namoradas com Ultimate Ball, automaticamente eu tenho 100 de dano. Tá bom, mais uma parte do meu plano tá concluída, então. Vocês podem estar um pouco confusos até agora, mas calma. Como a gente vai enfrentar o crack, eu quero ter pra mim uma armadura Ultimate pra me defender. E eu queria fazer um exército de namoradas com Ultimate Ball. E graças aos comentários de vocês, vocês me deram uma ideia muito boa. Vou pegar uma hoverboard. Por que tem minhoca no chão? Doideira, né? Mas bom, vocês comentaram pra mim que existe uma árvore que ela duplica minérios. Então, vamos supor que eu coloquei um bloco de diamante aqui. A árvore vai duplicar. E não é só minérios. Ela duplica qualquer bloco que tiver perto. O problema é que pra ir pra dimensão dela, eu preciso pra dimensão de mineração. E eu tenho que clicar numa formiga vermelha. Essa aqui é marrom, né? Marrom também. Formiga branca. Au! Eu precisava... Sai de perto. Eu precisava achar uma formiga vermelha. Bom, agora é andar um pouco aqui e procurar, né? Aliás, vocês que estão curtindo a hora de spawn, deixa o gostei que é muito importante pra série continuar e sair muito vídeo. Porque esse modpack aqui tem muita coisa pra fazer. E pra acontecer, depende de vocês deixando o gostei e se inscrevendo, fechou? Já que eu não tô tendo sorte de conseguir achar as namoradas, eu tive uma ideia. Eu vou vir aqui no nosso local da Miner Dreams. E se eu não me engano, aqui tinha vários minérios falsos. Que quando eu quebro, saia formigas. Esse não é. Ah, é só formiga branca. É pior que eu até pesquisei as coisas aqui, mas não tem como craftar uma formiga vermelha. Eu vou ter que achar mesmo. Certo, eu achei um ninho de formiga vermelha. Eu quebrei o bloco pra ver se era mesmo e tá falando que é de formiga vermelha. Mas não tá sendo nenhuma. Eu vou voltar pra casa, vou dormir e vamos ver se elas saem agora. Bom dia, formigas! Ih, quebrei elas. Ó, dá pra quebrar? Deixa eu andar aqui e fingir que eu tô... Lá, 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 lá. Lá, lá. Nossa! Que paisagem bonita! Que lugar diferenciado! Nossa, olha que vista admirável! Uau! Ah, não funcionou não. Na minha cabeça ia funcionar, né? Formiga feiota. Eu vou achar outro então, eu não ligo. Eu não dependo disso não, mas vai achar outro. Você vai... Ah, marrom. Ó, esse ninho aqui tá funcionando, por que o outro não? Formiga vermelha. Mas pera aí que eu tô vendo uma motosserra, eu queria saber onde isso vem. O castor não é a motosserra. O castor não é a motosserra. Castor, tu é a motosserra? Eu tô achando que o castor é a motosserra, porque só tem um castor aqui e as árvores tão cortadas. É o castor mesmo! Vamos! Bom, aqui tá cheio de formiga vermelha. Deixa eu salvar aqui no mapa. E cadê uma delas pra eu teleportar? Aqui, formiga vermelha. Estamos entrando na dimensão da formiga vermelha. Tá, essa aqui é a dimensão da mineração. Aqui eles têm mosquito robô. Aqueles spawn de Nightmare que eu não quero enfrentar. Aquilo era o Minit Rex? Agora, andando por aqui, em algum momento a gente pode achar a árvore duplicadora. E na real é bem fácil, porque ela é muito feia. Bom, eu tô vendo que tem algumas estruturas aqui, mas eu vou focar em pegar meu hoverboard e achar o que eu quero. Até porque tem muita coisa aqui pra explorar, se eu quiser. Não, e falando sério, esse hoverboard foi a melhor coisa que vocês poderiam ter comentado nessa série, na moral. O hoverboard facilita muito a exploração. Oxe, o que é aquilo ali? A árvore que duplica minério é bem parecida com aquela ali, só que é uma versão mais feia. Oxe! Ah, pera aí que eu sou muito curioso pra não olhar isso aqui. Então assim, não vou entrar lá e morrer, né? Mas pelo menos a moedinha, né? A moedinha não mata, né? Mano, a entrada é ali embaixo, como vocês podem ver. Mano, olha aquele bicho se mover no spawner. Em que mundo que alguém acha que aquilo ali é coisa boa? Vocês comentaram e eu fui pesquisar, né? E o site não mentia. Essa árvore é muito rara. A gente tá andando há muito tempo e ainda não vi ela. Como é uma árvore que duplica bloco, eu vou usar a árvore pra duplicar a própria árvore. E depois a gente vai duplicar minério. E com minérios duplicados, a gente vai fazer bloco de titânio e de urânio infinito e de ferro. E aí com isso, a gente vai ter armadura, arco e flecha e tudo royal infinito. Eu tô começando a me duvidar da capacidade e habilidade dessa árvore duplicadora. Já andamos muito. Eu tô na coordenada 7.700, 2.300. Pelo menos tem um hoverboard. A gente não sente nem fome direito voando. Mas assim, o meu ponto é, eu tô andando muito e não tô achando nada. Na internet diz que essa árvore que duplica minério só é achada na dimensão vermelha. Mas um cara no vídeo falou que pra ele foi mais fácil achar na marrom. Contraditório, né? Mas eu acho que eu vou pra lá procurar um pouco. Até porque bem aqui já tem um ninho de formiga. Colorida. Eu preciso achar agora então ou formiga vermelha ou marrom. Colorida não vai servir não. Aqui ó, marrom. Prontinho, pronto. Estamos aqui na dimensão da formiga marrom. É uma dimensão que eu tenho que tomar muito cuidado. Pois ela é a dimensão mais lagada do jogo. Porque toda hora gera uma árvore dessa. Às vezes a árvore pode ter um pouco de esmeralda. Mas se a árvore for inteira de minérios, acabou pra gente. Porque vai ser a árvore do The King. E assim, minha armadura ultimente pra ele. A mesma coisa que não ter uma armadura. Mas em algum momento a gente vai derrotar ele. Só não agora. Não é possível que funcionou. G, G. Pra quem não sabe... Não, não, não. Depois a gente conversa. Calma aí. Quebra, quebra. Quebra. As coisas quebram? Não, tanto faz. Tanto faz. Pra quem não sabe, essa daqui é a árvore que duplica minérios. Eu coloquei no meu compasso da natureza. Ah. Pronto. Vamos voltar pra casa. Eu coloquei no meu compasso da natureza. Pra gente poder ir até o bioma de planície. Porque falaram que lá que nascia. Pera aí. Nossa, eu voltei tão perto de casa assim. Minha casa é tipo ali do lado. Bom, de qualquer forma. Agora que a gente finalmente tem essa árvore que demora tanto pra nascer. Eu quero ter mais dela. Até por causa que não adianta eu duplicar um bloco só. Vou ter que duplicar vários, né? Então... Eu acho que vale a pena crescer a árvore. E na real, pra fazer isso, vai ser bem simples. Eu simplesmente vou quebrar as outras árvores que tem aqui. Nossa, eu jurava que quebrava instantaneamente. Mas tudo bem. Oxe, cadê minha XP? Ah, eu entrei, saiu e apareceu. Tá. Do jeito que demorou pra conseguir essa árvore e foi difícil. Eu tô achando que vai valer a pena eu fazer, por exemplo, várias. Várias e várias árvores de duplicar minério. Pera aí. Eu tinha esse bloco de ilha. Como que ele funciona? Às vezes é uma coisa boa. Vamos dar uma olhada. Coloca ele aqui. Tá sendo partículas. Eu acho que vai crescer essa ilha. Mas que dependendo de como ela for. Às vezes vale a pena a gente fazer a nossa plantação de árvores de duplicar minérios nela. Bota muito, será? Bom, tudo que tava à volta aí. Eu acho que poderia atrapalhar a Aikirô. Tá, tá, tá limpinho aqui. Tá hot to fly, hot to fly. Mano, pra vocês terem ideia, chegou um momento que eu tava clicando, eu escrevi o bloco aqui e cliquei. Olha, eu tava transformando em tábua. Eu tava pesquisando o bloco pra ver se ele tinha craft. Depois eu fui ver se tinha chave em baú. Comecei a ficar louco. Fui paralóico. Bom, agora é esperar a ilha nascer aqui. Bom, sem fazer nenhum barulho, sumiu. Então... O que é aquilo? Ah, vou lá, né? O que de ruim pode acontecer que já não aconteceu antes? O meu hoverboard quebrou. Tá, tô aqui na ilha. Temos flores e alguns minérios. Sky tree, que é a árvore do céu. Na real, é vários nadas. Eu acho que eu vou plantar tudo ali mesmo, mas é prático. Deixa eu fazer primeiro outro hoverboard que eu tô precisando. Prontinho. Vamos vir pra cá com essa área mais limpa aqui, né? Na real, aqui tá tudo cheio de minhoca. Então, por mais que eu achasse que eu não ia fazer, eu vou usar as ilhas. Primeiro, eu vou tirar essas plantas dela aqui estranha. Vou salvar aqui como árvore duplicadora. E vou colocar aqui. Uma, duas, três. Dá pra colocar mais uma aqui ainda. Volto pra casa. Vou pegar umas terrinhas também que eu vou precisar. Tranquilinho, coisa boa. Uma terra é fácil de pegar. Pronto. Vem aqui pra árvore duplicadora. Aqui, ó. Já tá crescendo. Boa. E agora a gente vai começar a criar a nossa estação de duplicação. Essa árvore tá crescendo bonitinha? Tá, mas eu vou quebrar ela já. Essa aqui também. Agora eu preciso espalhar umas tochas pra não nascer mob aqui. Vamos colocando aqui assim mesmo? Não, na real, vamos fazer assim, olha. Deixa eu pegar um bloco desse aqui mesmo. Fazer uma bancadinha de trabalho. Vamos colocar aqui. Fazer os blocos de diamante. Pra fazer a borda daqui. Como vai faltar bloco de diamante, eu vou deixar um aqui pra duplicar. Deixa eu colocar tochas aqui enquanto isso. Vou colocar um monte de tochas pra não dar problema mesmo. Pronto. Enquanto isso, eu tenho duas coisas que eu preciso duplicar. Titânio. Então, titânio, 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 titânio. E bloco de ferro também preciso duplicar. Outra coisa que eu quero duplicar muito é o urânio. Mas primeiro eu preciso que essas árvores cresçam e funcionem. Então, eu venho aqui no spawner de mantes. Porque aqui eu vou pegar muito diamante, urânio e titânio. E eu vou precisar. Mas vai dar certo. Pode confiar. Bom, agora a gente já sabe como que é, né? Eu derroto aqui os bonitos rapidão. Tranquilo. Não tem nenhum segredo. Não tem nenhuma dificuldade também, né? E eu preciso ter pelo menos um pack e meio de cada um tipo de pepita. O diamante, enquanto eu pegar, é bom. Mas não é necessário, sabe? Vocês vão entender o porquê. Mas vai valer muito a pena. E eu tô usando mó inteligência aqui. Boa, já temos um pack de cada um. Só pega mais um pouquinho. Mano, imagina quando eu tiver Big Bertha. Que eu vou derrotar esses bichos num hit só. Tá? Acho que eu já tenho o suficiente. Vamos pra casa. Tudo em bloco de diamante. Com as pepitas, a gente vai fazer mais barras de titânio. Pra fazer pelo menos um bloco. Com o urânio. A mesma coisa. O que sobrar? A gente guarda. Porque não vai usar. Dorme. Nossa, vocês não estão ligados. A ideia que eu tive, mano. Vai merecer muito gostei. As árvores não cresceram enquanto eu não tava aqui. Mas não tem problema. Em vez de eu ficar farmando minério de titânio. O ferro eu vou deixar um pouquinho. Porque é bom ter um pouco de bloco de ferro. Mas o diamante eu vou deixar também. Agora vai formar bloco de urânio. E bloco de titânio logo. Ah, é assim que eu duplico. Eu vou expondo as formas também. Ó, e aos poucos tá crescendo. Se eu não tô errado. A duplicação começa quando eu terminar todas as folhas que faltam aqui. Falta exatamente um bloco de diamante pra preencher toda a área. Eu só vou colocar quando eu duplicar um bloco. Tá crescendo tudo bem rápido até, né? Ó, a de diamante falta quatro blocos. A de urânio falta dois. A de titânio falta quatro, parece. Mas a vista tá bonita daqui, hein? Ah, ué. Ué? Eu acho que eu mantei errado. Tá duplicando tocha. Isso aqui é o quê? Bloco de titânio veio pra cá, que veio pra cá. Tá, eu acho que eu já sei o que eu fiz errado. Mas tá tudo bem. A parte boa é que eu sei que tá duplicando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar o segundo andar pra poder trabalhar nele também. Daí eu arrumo o primeiro. Mas é que eu pensava que funcionava assim. A árvore duplicava tudo que tava um bloco dela. Não, ela duplica tudo que tá dois blocos dela. Bom, eu vou arrumar tudo. Mas agora eu já sei que a árvore tá funcionando. Ó, passou um tempinho e tá começando a fluir. Arrumei o primeiro andar, tendo só quatro plantações pequenas mesmo. Tendo bloco de diamante, ferro, titânio e urânio. Estão terminando de crescer já. O segundo andar vai ficar um pouquinho mais potente, eu diria. Vai ter nove plantações. Por enquanto eu coloquei bloco de titânio, mas... Nossa, essa aqui tá crescendo muito rápido. Tempo que eu não fiz nada, mas aqui faltam duas folhas só. E eu preparei... Oxi! Ele cresceu, foi impressão minha. Bom, o último andar aqui, como vocês viram. Se ele for crescendo com o tempo, é bom. Porque eu posso fazer mais uma plantação aqui. Mas por enquanto, vamos deixar ele quieto. Na real, não vamos deixar nada quieto. O truque é o seguinte, ó. Um, dois aqui. Um, dois, três, quatro aqui. Um, dois, três, quatro aqui. Aí dá sempre o espaço certinho. Aí, ó. Olha o tamanho dessa aqui. E, ó, ele cresceu de novo. Qual que é o segredo pra ela crescer? Queria que ela crescesse pra esse lado aqui. Vamos esperar um pouco, vai que cresce. Finalmente tá funcionando legal. Olha que interessante. Enquanto não duplicou nenhum bloco de diamante, eu já quase lotei a área de ferro. A de urânio tem seis blocos. E a de titânio tem sete. Significa que cada bloco duplica de uma forma diferente. O diamante é o mais lerdo, por ser, aspas, o mais caro, que não faz sentido. Depois vem o ferro, que é baratinho. Depois o titânio. E por último, o urânio. Isso, na real, é bem interessante. Outra coisa que eu descobri é o seguinte, ó. Por exemplo, vou pegar esses blocos aqui. O diamante eu vou largar aqui, porque não vai mudar nada. A real é que eu já desisti de duplicar diamante. Mas isso já é bom, na real. Mas, ó, por exemplo, se eu subir aqui no segundo andar... Ah, essa folha aqui, ué? Não entendi muito bem qual é a da folha, mas tem uma folha aqui. Deixa eu tirar essas flores também. Mas, ó, ó, nasceu outra aqui. Oxi. Eu acho que a ilha tem vida própria. Mas os blocos tá... Ó, agora que eu cheguei perto, o bloco duplicou mais, vocês viram? E nasceu essa árvore que é da própria ilha. Já que no terceiro andar, a ilha se expandiu bastante, mas nada muito interessante. Ou ela se moveu. Pera, eu tive uma ideia. Bom, quebrei o que fazia a ilha se mover. Vamos ver se ela para quieta agora. De qualquer forma, agora a gente pode simplesmente pegar aqui... Titânio, urânio, titânio, urânio, titânio, urânio, 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 titânio, urânio, 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 e só esperar que a gente vai ter infinitos. E agora é só ficar no meio, porque eu percebi que no meio, carrega todas as árvores, elas têm que estar perto delas para funcionar e formar minério. Agora a gente vai ter itens de ultimate infinito. E vamos fazer um exército de namoradas para a gente derrotar o Kraken no próximo vídeo. Yooo! Ah, deixa eu gostei. E aí E aí E aí E aí